Ô galerinha, tudo bem gente? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, é mais ou menos uma base, base de concreto da Nath, olha só, garras de concreto da Nath, ó, 299 gente, olha aqui ó Hoje na promoção especial, corre pra cá, olha isso, esse é dom de casal hein, esse é de casal hein, tá vendo pessoal? É aquele tipo a base com formol, base com formol pra endurecer a unha da marca Nath, gente, olha aqui ó Casal, de casal, de casal, de 32 por 24,99, 24,99 Aí pessoal, pessoal, aquela cliente que tem uma unha que tá um pouquinho fraca, quebra com uma facilidade, às vezes fica escamando, pessoal tá começando a usar uma base com formol pra endurecer a unha, pra poder ela ficar mais firme, olha aí ó Tá com preço legal, 299, shopping da multidão, pessoal, olha só, shopping da multidão aqui ó, em frente à estação de trem Madureira Aproveita aí ó, 299 ó, normalmente a gente costuma entender que é de concreto, barra de concreto, talvez isso aqui é garras de concreto Eles botaram o nome um pouco diferente, mas nada mais do que Endurecedor de unha com formol, tá bom gente? Ó, precinho Tá bom pessoal? Shopping Madureira, ó, shopping da multidão aqui ó, perto da estação de trem Madureira, tá bom? Um abraço pra vocês hein Tchau Tchau Tchau